O que tá acontecendo? O que é essa cadeira? O que é essa mesa? Sou eu! Fiquei a combinar, eu fico aqui paradinha, você fica debaixo de mim. Perfeito, ninguém vai suspeitar da gente, tá incrível. Disfarçada. Perfeito. Guardinha está saindo do posto, hein? Ah, Jax, isso aqui não é nada, tá? Eu vou dar uma saída aqui, eu volto já, tá bom? Vamos embora! Eu acho que ele descobriu. Acho que é pra gente correr. Como é que eu viro outra coisa? Eu não sei virar outra coisa. Já foi outra cadeira aqui, vem, mesinha, vem, mesinha, vem. Eu sou uma mesa. Volta aqui, toma. Gamigu, nunca nem vi. Gamigu. O que foi? Você foi embora aqui da sala porque... Eu sabia que eu tinha visto alguma coisa pulando. Eu queria cair na cesta. Eu sou o MVP, o melhor dos melhores. Gamigu, tinha que estar com o ego muito alto. Melhorem, melhores. Agora vai ser o Gamigu? Eu vou caçar vocês, amor. Vamos no zoológico, já só tem animal aqui. Nossa. Ei, eu tô aqui também. Nossa, eu vou me esconder muito, o Gamigu nunca vai me achar. Ai, o que que é isso aqui? É sério que eu sou isso? Será que ele vai ver a gente? Não vai não, ó. Ah, Gata, você não tá vendo a gente, né? Não, longe de mim ver vocês. Eu vou ficar aqui, tá? Ah, tá. Eu tenho que caçar um coelho, um urubu e a pôme. Quem é um urubu? Não chamar a pôme assim. Gamigu, eu quero sair daqui. Não, eu vou pegar outra girafa aqui, ó. Só tinha três. Como é que ele soube? Ah, como é que ele viu? Já era, eu senti o fedor desse Jax. O que que eu posso virar? Eu vou virar o bem, bem disfarçável. Meu Deus, corre, corre, corre. Eu só era um elefantinho, Jax. Tem um elefante perdido aqui. É Madagascar, né? Tu acha que é Madagascar? Eu vou fugir, eu vou fugir. Eu não consigo alcançar ela. Não! Dá socorro, dá socorro. Boa! Muito fácil achar vocês, muito fácil. Queria dizer que a pôme não estragou o meu negócio. Que estraguei o quê? Eu não fiz nada. Eu já tava lindo, perfeito, absoluto. E ela foi lá e pega a mesma coisa que eu. Eu não peguei o jogo que me deu aquilo ali. Antes de começar o jogo, ele deixa você decorar as coisas. Eu decorei três girafas. A única coisa que eu decorei. Cheguei lá, tinha cinco. Vocês querem tentar o modo infecção? Vamos. É, sou eu. SNS. Parece legal. Velozes e furiosos, bora. Velozes e... Velozes e... Fast and Furious. É porque ele é um jacaré, ele fala assim mesmo. Oh, que legal. E agora, o que eu posso virar? Gente, a gente tem que diferenciar um pouco. Tá bom, eu vou diferenciar. Eu vou virar isso aqui. Eu nem sei o que é isso. Vocês são muito burrinhos, né? Tá muito óbvio isso aqui, gente. Você que tá óbvio. Eu sou a velocidade. Pega, 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 pega. Gamigú, não. Corre, você é rápido. Bota o tudo. Corre, Gamigú. Ai, tô preso. Ai, me atropelou. Ai, droga. Sai. Me atropelou. Virei a polícia também. Não, mas pera. Não, 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 não. Assim não vale, assim não vale. É isso que é infecção? Viram vários policiais? A gente esqueceu desse detalhe. Não, eles sabem onde é que nós estamos. Agora entendi porque é FNF, é Friday Night Funk, aquele jogo lá. Ah, eu pensei que era Free Fire. Ah, é quase isso. Fica sem gostar. Não, não, não. Não, não, não. Não tô aqui, não. Gente, não tô aqui, não. Ah, tô desgraçando. Não, eu não. Eu sou do bem. Legal que eu só tive que pegar o Gamigú e ele pegou todo mundo pra mim. Obrigada. A pomininha só perde. Meu Deus, como ela é ruim. Isso foi muito fácil pro Gamigú. Eu não gostei. É que eles já sabiam onde estava todo mundo. É verdade, eles sabiam onde a gente estava. Que desarmado. Eu falei, por isso que a gente perdeu. Vocês querem no modo cone? Eu tô curiosa. Não, mas aí a gente tem que entrar num consenso. A gente tem que saber qual que a gente vai se transformar ali. Eu quero ser uma moeda. Não, eu quero ser um pão. É a pô, menina. Ah, qual é? Eu sou o caçador? Casa Assombrada. Não, não. Casa Assombrada é minha demais, né? Casa Assombrada, Casa Assombrada. Vai, vai, vai. Casa Assombrada. A gente podia ir na casa de Natal, que é bem pior. Assombrada, Assombrada. E aí, gente, o que vocês querem ser aí, ó? O primeiro, o segundo, eu sei o quarto, o quinto. Eu acho que a gente pode ser o quarto. Gente, eu tô aqui, tá? Tô certeza que deve ser esse lixo aqui. Ah, não. Eu tava errado. A gente é a mesma coisa. É sério? É. É a ideia do jogo, essa. Que é esse aqui, então? Esse banco. Certeza. Não é o banco. Bom, menina, eu tento escutar. Olha, olha, olha. Escuta, escuta. Pareceu barulho de papel. Papel? Esse não, mas tudo bem. Aqui, eu tô me subiando pra você. Ah, é sério? Cadê você? Me escondi perfeitamente. Olha lá o Jax, olha o Jax. Vocês estão no segundo andar? Não estamos não, pô. E aí, podem ir aqui. A gente não tá, não. Cadê vocês? Vocês só podem estar, sei lá, tem como ir pro telhado? Eu tentei, não foi. Eu tentei. Cadê minhas amigas lápides? Que são lápides? O que é isso aqui? Eu não quero dar, sai, sai. Não. Corre. Amigo, me cagou. Volta aqui, amigo. Corre. Para de peitar, Agatha. Ai, eu não acredito que vocês eram realmente lápides. É muito difícil acreditar no Jax. Eu falei tudo da verdade. Eu nunca menti pra você, Pony. Você que não confia em mim. Você é um grandioso mentirbo, Jax. Volta aqui, Agatha. Não, acredito que não era. Pony, ela foi. Oi, tô atrás de você. E aí, eu vi alguém correndo ali. Ah, meu amor. Ah, eu vou me depender de novo. Como que ele ganhou? Pony, é muito burrinha. Eu sou burrinha. Eu não sou boa nesse tipo de jogo. Foi divertido. A gente ficou no mesmo lugar metade do negócio. Dos três unidos. Aquela casa é muito difícil. Vocês tinham que ver. Modo fiesta. Fiesta, fiesta. O que é que é modo fiesta? Ah, não. É o Jax de novo. Eu, eu, eu. Ah, aqui é fácil de decorar. Qual que vocês querem? Caso desmone, vai. Caso desmone, vai. Vai, 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 vai. Fala direito, Jax. Mas eu falei certo. Caso desmone. Eu falei desse jeito. Vocês estão fazendo um burro comigo. Não falei. Por que vocês pegam as casas mais fáceis? Eu pego a que tem 62 cômodos. Ah, eu virei um negócio. Eu acho que você só pode ser uma vez aqui. Dá pra ficar, tipo, num canto bem estranho. Ah, é um aleatório. Você troca um bito e não tem como se esconder. Achei que eu tinha ficado todo torto. Sei lá. Já, tem uns parentes da pombinha aqui. Esses passarinhos. Ah, cala a boca. Tem uns parentes da Agatha também aqui. Que é só o bracinho. É só o corpinho. Isso aí, hein. Eita, lá vai o Jax. Lá vai o Jax. Eu já tô vendo vocês se mexerem, hein. Eu já, eu já vim com... Tá passando a ponte. Mãe, cadê ele? Eu vou dar uma chance, ó. Eu já tô olhando pra alguém daqui de onde eu tô. Eu vou pro outro lado da casa. Quem tá me vendo já sabe ali, ó. Ele dá medo. Depois que a gente vira um item, a gente não consegue virar outro. Esse modo é muito cruel. Não gostei da fiesta. Eu achei que a gente ia ficar drogadinha toda hora, já que é fiesta. Eu tô vendo isso aí. O que que tá aqui? Isso aqui tá meio voadinho, hein. Toma. Será que quem tava aqui saiu? Ó, quem tava daqui saiu, hein. Ih, 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 ih. Deixa eu dar uma olhadinha pelas casas. Eu sei que uma já é um móvel, né. É, todo mundo é móvel. Ah, obrigado. Não sabia dessa informação. Que medo dele, gente. Deixa eu dar uma olhadinha dentro da casa aqui. Ninguém vai subir, não? Eu não tô morrendo de medo de você, Jax. Você é crua demais pra mim. Eu vou subir pro Jax, hein. Tá cheio de casa da Nesca aqui. Eu queria trocar o móvel. Eu tô muito escondida. Esse aqui andando aqui atrás, hein. O que é isso aqui? Tem uma cama andando aqui. Eita, cama onde? Não, lugar. A caminha tá muito rápida. Volta aqui. Caminha, caminha. Caminha, volta aqui. Não adianta, Caminha. Não, tá, tá, tá. Ele não me viu, eu não acredito. Volta aqui, Caminha. Eu sou uma pessoa maior de você, Bruno. Volta aqui, Caminha. Eu vi alguém correndo aqui do meu lado. Ele nem percebeu. Volta. Como é que tu corre atrás? Tem uma mesa ali, tem uma mesa ali ali na casa. Opa, opa, mesa o quê? Isso, onde é que tem mais mesa aqui? Vem cá, vem cá. Não, eu tô tacaguetando. Corre pra cá, Caminho. Volta aqui. Corre. Ah, tá vindo. Volta. Eles estão vindo pra cá. Volta. Não, água tá. Isso aqui não tava, não tinha isso aqui antes, essa gradezinha aqui. Não tinha, né? Eu vou ficar aqui, eu tô com medo dele. Não consigo chocar. Onde é que você tá? Eu me escondi. E enquanto meio, não escondi, viu? Mas eu tô aqui. Eu tô embaixo de você. Ah, eu vi. Cadê vocês? Não conta, falta 30 segundos. Ele pode vir a gente. Será que ele entra aqui? Não tem ideia. Eu tô com medo, eu tô com medo. Ai, cadê? Falta 15 segundos. Corre, Pomni. Não, ele tá baixo. Corra pela minha vista, Pomni. Volta aqui, Pomni. Corre, corre, corre. Não. Não, não, não. Três. Não, não. Volta aqui, Pomni. Não. Pelo sacrifício do Gamigu. Gamigu, eu ganhei por você. Ninguém ganha pela Haggata, né? Caramba. Não paga até você, que a água é tua gente. Então levei pro coração. Ah, que coisa ruim. Eu deixei a Pomni ganhar. Oh, não. Pomni, você ganhou. Você é melhor. Para de ser mentiroso, Jax. Você só não me achou. Vocês acham mesmo que eu não vi vocês? Eu tenho um olho de água. Eu vi vocês dois passando por debaixo daquela ponte de água. Eu não gostei desse jogo. Foi muito cruel e estranho. Então, pessoal, se você gostou, deixa seu likezinho e comenta quem você acha que foi o melhor. Eu tenho certeza que não foi o Diego. Claro que tenho certeza que eu ganhei. Meu amigo ganhou a maioria. Eu odiei esse jogo. Não, vocês deixaram ganhar como prêmio de consolação, já que ele não vai ficar no circo. Não esqueça de olhar o canal do pessoal do circo e se inscrever. Tchau.